Música Responsável da escola no Inang Aman, russo Ministério da Educação, ato resolve o Estatuto da Escola Paralelo, secundário-geral, salele, tamba-se-iha, problema. Inang Aman, o autoridade Sira, o iniciativa RASIC, lo que classe paralelo, se a Escola Secundário-geral, suai, e o posto administrativo, tilomar, salele, onde facilita estudantes Sira-ne-be, laodoc, o distância quilómetro, ruanulure, simba, suai, vila, onde tu ir ensino aprendizazen. Mais be esforço a autoridade no Inang Aman, sira-ne-en, ba' Escola Classe Paralelo Secundário-geral, salele, ne, se da o que retan consideração, russo diretor Escola Secundário-geral, suai, onde dificulta estudantes iran e o processo aprendizazen. Ida-ne-be-ma-ka, la-iha, liga-coordena entre ida Escola Secundário-geral, o ida-ne, então, estudante, fila-fali, vai-ne-ba. Ma'i-be, ma'i-fali, iha, 2023, o estudante, ne-be-ma-ka-numero-bot, iha, Escola Central, iha, ne-ba, iha, a, a, duari-bu-liu, estudantes, então, precisamos atu lo que é Classe Paralela, ida, ditabela-de-han, liras, ida-ne-be-ma-ka-sia, escola, dan-ba. Ne-be, total, estudante, iha, ne-ha, primeiro, a mi, a mi, a mi, a mi, a, escola, ne-lau, escola, ne-ha, iha, iha, total, primeiro, ne-ha, mutu, iha, a, 417. E, depois, kuli-ma-ka, iha, na-ba, oi, iha, nita-nya, a, diretor, iha, iha, la, iha, liga-coordena, e, depois, kira-ne, hotu-kira, iha, persisa, atu de-klara, tamba, nain, mak, xira, iha, liras, de-kwanda, se, quando nain, la, tenne, antah, husum, manain, para ois-sa atu de-klara sampe, dana, tamba, iha, ne, iha, ona, e, kontro, hamutuk, entre autoridade, inan aman, atu, bele, hari, buat, ida, konsultus pais, atu, ne, kontrola, inan aman, oi, estudante, profesor, idane, bele, skola, lau-hadiak balai. Iha, tiba, ida, eskola, ne, mak, atu, atu, lau-ba, oi, ka, loke, ne, hosi, inan aman, e, jis, saon, inan aman, horazaon, tamba, ita, harého, distancia, ne, madok, hosi, idane, batu, a escola, centra, lewa, ita, iha, a, vinte, kilómetros, liu, besi, trinta, kilómetros. E, depois, ida, falem, maka, ita, persisa, harémos, va, inan aman, ya, ekonomiya, tamba, transporte, kada, lorong, ita, bele, dihan, bamai, dois dolar. Entao, oi, sa, va, sila, nha, ekonomiya, jane, bema, sustenta. Hatamba, problema, escola, classe, paralelo, secundario-geral, salele, ne, secretario-estado, ensino, secundario-geral, no ensino, secundario-técnico, vocacional, hateten. Nya parte, se orienta, diretor nacional, secundario-geral, no gabinete, licenciamento, acreditação, atu, haré, rodimuda, estatuto, escola, paralelo, salele. Nya parte, se orienta, se orienta, da, ha, tene, causa, ne, se, ba, lo, schuola, jane, ba, lo, jane, trezeze, stala, estu, nate, jane, se, manorim, ase, aru, ca, diretor-geral, aru, diretor nacional, ensino secundario, o, corinador, gabinete, gabinete, licenciamento, acreditação, se, si, ma, haré, misi, holanda. Mas, haré, requisitos mínimos, também, ma, precisa, priense, para, atleta, mure, no estatuto, pro, si, paralelo, para filial, ne, bebe, carai, se, ma. Dada, unha, escola, classe, paralelo, secundario, geral, salele, resiste, estudante, basic, atusat, no utiliza, e, la, escola, básico, central, salele, para, processo, aprendizazen, o, professor, hamuto, curvanulo, resenito, no, retamos, apoia, o, si, professor, escola, ensino, básico. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Gémen. Emerenciana Martins,